Oiê, tudo bem? Hoje vou estar montando um buquê de noiva artificial com natural, já tô com material aqui separado, vão ser sete rosas pink e mais essa flor aqui que vai estar no meio intercalada, essa florzinha aqui artificial, eu já cortei, deixei ela toda prontinha aqui, meu material já tá cortado, era um maço dessa flor, o maço dessa flor era assim, eu já com alicate, eu cortei elas e agora eu vou estar com um verdinho que eu peguei, isso aqui é multa, eu vou estar fazendo uma caminha, mas eu até vou começar com a flor artificial aqui no meio e aí vou estar colocando todas as rosas em volta pra nós formar esse buquê, eu vou tirando algumas folhas que tiverem sobrando e vou acrescentar, já peguei também aqui ó, ó, gipsofila alguns galinhos pra colocar no meio, pra deixar esse buquê bem delicadinho, bem bonito e ele vai ser com flor artificial e natural, vai estar mesclada, duas coisas junto e vai ficar bem bonito, com certeza vai dar um charme todo especial e a flor artificial mesclada junto com a natural, muitas vezes ela se confunde tão bem que não fica parecendo artificial, tem algumas coisas de flor artificial que se colocado junto com o natural parece bem e se for um buquê de noiva só artificial, tem algumas coisas que fica também bem gritante né, que é artificial aqui não é nosso caso, vai ficar algo bem 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 natural, bem delicado pra um casamento no civil, vai ser uma coisa assim bem simples, bem intimista só mesmo os noivos, então é algo assim mais singelo e a gente vai estar colocando essas flores aqui, eu tô dando um formato redondo pra esse buquê olha só, a gente vai aqui arrumando e colocando as flores nos seus devidos lugares pra ganhar o formato redondo né olha, tá ficando já um formato bem bonito, bem show de bola mesmo e a gente vai estar deixando esse buquê prontinho em alguns instantes esse buquê de noiva lembrando que ele poderia também ser de outra cor, poderia ser só uma cor mas aqui preferimos então misturar duas cores e fazer junto também com flor artificial é uma coisa que eu recomendo quando é pra um buquê de noiva porque às vezes você quer uma flor bem diferente, não é em todas as regiões que tem né pessoal as flores que a gente gostaria de colocar e o artificial nesses casos eu acho que ele trabalha muito, muito, muito bem olha, tô finalizando aqui, vocês viram que eu só fui intercalando olha só agora nós vamos cortar deixar esse buquê mais curto vamos tirar o excesso de folha e aí vamos colocar uma fita nele pra fazer o acabamento aqui eu vou cortar o talo da flor com alicate pra ferro mesmo e mesmo assim ainda às vezes é bem, bem, bem difícil de cortar não é fácil de cortar quando a gente não consegue cortar muitas vezes você pode usar uma técnica de também fazer uma dobradura pra dentro que eu vou tá fazendo agora dobra ele até vai dar mais firmeza pro nosso buquê ó aquela parte que era o ferro mesmo e agora eu vou passar, vou tirar aqui ó o excesso de folhas verdes tá? e aí a gente vai colocar vamos arrumar aqui pra ele ficar bem bonitinho olha, tá redondinho, bonito tô tirando o excesso de folha que ficou das rosas e agora a gente vai colocar uma fita de cetim ela é larga aonde eu tirei olha só pessoal com essa mão aqui eu vou segurar essa minha fita aqui e eu vou passar vou deixar a minha fita aqui eu vou tá passando e vou passar por cima daquele pedaço de fita inicial que eu deixei ali assim o nosso acabamento aqui vai ficar bem bem durinho então pra você fazer aí na sua casa pra você fazer pra alguém se você tem um negócio de flores ou se você quer você mesmo fazer o teu buquê eu não recomendo que você mesmo faça o teu buquê porque acho que buquê de noiva tem que ser feito por um profissional mas se você quiser arriscar e tentar bora lá então o buquê ele vai ficar assim aqui depois no cabo vou colocar mais um laço mas o que era mais importante é esse formato aqui tá bom? buquê prontinho tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?